Fala galera, beleza com vocês? Tô aqui dentro do banheiro aqui, vou gravar uma música aqui pra vocês, é a composição minha, tá? Tô aqui sentado no vaso aqui, pra poder ir cagando e cantando. Brincadeira, tá bom? É o seguinte, é assim ó. Virei o bambá pra beber, eu não era assim, todo mundo sabe, e é por causa de você. Você não quebrou, só meu coração, você não acabou, só com o nosso projetor, você furou. Meus bolsos, com dinheiro eu vou na brinda, sem dinheiro eu vou na brinda, de dózinha em dózinha. Sem dinheiro fica caro, com dinheiro mais ainda. Você me quebrou, você me quebrou, é desse jeito? Com dinheiro eu vou na brinda, sem dinheiro eu vou na pinga, de dózinha em dózinha. Sem dinheiro fica caro, com dinheiro mais ainda. Você me quebrou, você me quebrou, virei um bambá pra beber.